Música Fala Pacholada, tudo certo? Aqui Leonardo Radaeli, venho repercutir né? Esse empate, meio amargo, sei lá, sem sal, entre Grêmio e Caxias no estádio Centenário. O que a gente pode falar desse empate? Primeiro que foram 90 minutos que o Grêmio teve a bola, que o Grêmio teve o volume de jogo e que o Grêmio não conseguiu transformar esse volume em construção e produção. E sem construção, sem produção não tem efetividade. Foi um primeiro tempo que o Grêmio se comportou muito bem, teve poucas chances de gol né? Teve uma cabeçada do Ferreira que foi pra cima do gol, num cruzamento do Rafinha, teve no primeiro tempo também uma meia bicicleta, uma puxeta do Ricardinho que quase virou gol, mas foi pouca produção pro tamanho e volume de jogo que o Grêmio teve. O Grêmio vai pro intervalo e volta pro segundo tempo e o roteiro se repete. É um Grêmio com muita posse de bola, com domínio do meio campo, mas com pouca construção, pouca produção e pouco ataque. O Grêmio pecou muito né? Nesse passe final, nessa finalização das jogadas e isso aí acabou refletindo no resultado. Esse 0x0 na sexta-feira trouxe até meio que um enredo né? Um final pra essa semana meio complicada de sentimentos conflitantes, de sentimentos até de tristeza, de esperança que a torcida do Grêmio teve né? A saída do Renato, a eliminação né? Precoce na Libertadores, a saída do Renato, a esperança né? Até dei uma travada, a esperança de um futuro melhor agora com o novo treinador, o nome do Thiago Nunes tá aí na Berlinda, o nome do Thiago Nunes aí né? Dizem que é o número preferido pela direção, aliás, arroba fatilha, nossa repórter, trouxe essa informação. Então esse jogo, esse 0x0 foi bem sensual, foi bem a cara da nossa semana, de muita decepção, de muitas tristezas e de sentimentos conflitantes. A tristeza pelo adeus ao Renato e a perspectiva né? A esperança de um caminho novo, um recomeço com um novo treinador. Mas bom, o que a gente pode tirar desse jogo de hoje né? A boa estreia do Thiago Santos, até o Grêmio jogou no meio campo Thiago Santos, Darlan e Jean-Pierre, e com isso né, o Thiago Santos teve o seu posicionamento, as suas características respeitadas, ele jogou na frente da zaga, como se fosse o primeiro volante, como se fosse o camisa 5, até ele usa a camisa 5, e deixou o meio campo nas mãos né, de Darlan e Jean-Pierre, dando toda a possibilidade para Darlan e Jean-Pierre construírem. E para mim Darlan e Jean-Pierre foram dois bons valores do Grêmio nessa partida, para mim até votei no Jean-Pierre como o craque da partida na minha opinião. Jean-Pierre que espero né, que encontre regularidade e consistência com a camisa do Grêmio. No segundo tempo, só os 38 né, o Thiago Gomes, nosso treinador, colocou o Léo Schu. Eu teria feito a substituição no início né, tiraria o Pepe, aliás, Pepe jogou mais uma partida com a camisa do Grêmio, mas o Pepe pouco fez, pouco produziu, por um lado um Ferreira que teve muita individualidade, chamou o jogo para si, chamou a responsabilidade, e do outro lado um Pepe que pouco produziu. Eu tenho até a saudade do Pepe jogando mais pela ponta, mas como um ponteiro mesmo, indo para a jogada individual pelo lado. Então o Pepe decepcionou, foi substituído ao 78 do tempo pelo Léo Schu. E um Pepe que a gente sabe né, que vai jogar no Porto e a cabeça dele já não está mais tanto aqui. E o que que a gente pode falar mais? A gente pode falar mais também, além da estreia do Rafinha né, que o Rafinha né, trouxe a experiência, trouxe a qualidade, muita resenha, muita conversa com o árbitro, e o Rafinha foi, foi um líder da equipe dentro do campo, e ajudou né, ajudou na evolução da equipe, ajudou nos momentos ali, mostrou defensivamente muita segurança, e mostrou, e mostrou que tem liderança, usou a faixa de capitão e representou muito bem, até no diálogo e na resenha com o árbitro. Bom, esse empate saiu meio sem gosto né, meio sem sal, até pela semana que o Grêmio teve, mas convenhamos né, em Caxias, se teve uma equipe que merecia sair vitoriosa, seria o Grêmio, pelo volume de jogo, porque teve volume, mas faltou produção, faltou construção, e claro, faltou efetividade, e por pouco né, o jovem Elias, não fez o gol, numa jogada inacreditável, o Ferreira fez a jogada, tocou para o Elias, e o Elias sem goleiro né, acabou batendo mal na bola, e a bola acabou não entrando, mas foi por detalhe, o Grêmio com muito volume de jogo, pouca construção, pouca produção, levou né, trazendo da Serra, esse 0x0, contra o Caxias. Curizada, aqui foi Leonardo Radaeli, estou mandando um beijo, nos corações tricolores, mundo afora, bom fim de semana, fiquem bem, até a próxima semana, até a próxima, aqui na Rádio Pachola, tchau tchau!